e aí guerreiros hoje vamos aprender a colocar a tampa no tanquinho da árvore vamos remover esses dois parafusos da parte de trás e galera vamos inclinar a tampa para cima e empurrar ela para frente agora vamos colocar a tampa fechar a tampa em pé encaixar a peça com a tampa em pé agora é só precisar conferir se não soltou nenhum cabo na hora da montagem só ligar é isso aí guerreiros até o próximo vídeo